Música Visão, planejamento, resultados Música Vamos aqui com o prefeito Roberto Bernal Tentando de questões da reprodução A pedido do prefeito e com o subprefeito Música Música Vamos aqui com o vereador Gilson Barreco Temos a reunião agora da visita da prefeita Aqui em São Mateus Música 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 Tchau, tchau. 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 Visão, planejamento e resultados. Tchau. Tchau.